O governo federal vai aumentar o dinheiro destinado à merenda escolar. Os novos valores serão anunciados hoje à tarde no Palácio do Planalto. A medida vai beneficiar cerca de 40 milhões de alunos da rede pública de educação. Também hoje, o presidente Lula lança um programa para retomar obras paralisadas no país.